A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acrescenta uma coisa que ainda não houve em nenhuma outra edição do Yes Meeting. Acrescenta um painel que é absolutamente de luxo. Independentemente de tudo, todos nós que estamos aqui vamos ser médicos e o mais importante é que a nossa formação seja complementada com conhecimentos essenciais para que um dia possamos ser melhores médicos, possamos tratar melhor e possamos dignificar mais a pessoa. Eu digo hoje, o que tive ocasião de dizer o ano passado, eu fico vivamente impressionado com esta dimensão deste congresso e com a qualidade, desde logo também, dos oradores que eles conseguem atrair. É uma mensagem de empreendedorismo e de capacidade e de interesse científico dos nossos estudantes absolutamente brilhante. Da forma que é o essencial da minha mensagem. Por outro lado, isto significa o nível de desenvolvimento que a Universidade de Porto atingiu. Sendo que esta é uma organização do mais elevado nível, tenho o gosto de dizer que não é a única na Universidade. Temos outras áreas em que também há organizações, eu diria, de dimensão muito similar. O que demonstra que nós estamos neste momento com uma cultura científica e com uma cultura de internacionalização como nunca tivemos na nossa história e isso agrada muito. O que demonstra que nós estamos em que 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 estamos em